Fala galera, tudo bem? Olha só, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo, tá? Conversando um pouco com vocês aqui a respeito de um assunto que muitos me perguntam, inclusive alunos do curso, né? Quando começam a sua trajetória aqui no curso, inscritos do canal, perguntando Pedrão, quanto tempo leva pra você aprender acordeon, né? E hoje eu vou tentar aqui falar a minha opinião, a minha visão sobre esse assunto, tá? Eu espero muito que vocês gostem, já me deixem um like no vídeo, se inscreve no canal que é importante Ativa o sininho com as notificações, tá bom? Pra quem não me conhece, eu sou Pedrão Sanfoneiro, professor de sanfona E eu tenho um curso online, pessoal, ó, melhor curso online do Brasil de sanfona Se você aí quiser aprender de forma simples e fácil, no conforto da sua casa Primeiro link da descrição do vídeo, é só você ir lá conhecer, tá? Vai lá dar uma olhadinha no site, muito bacana, bem explicado, tá? E bora pro vídeo, vamos lá Olá, meu nome é Maísa, sou de Berlândia, Minas Gerais E sou aluna do professor Pedrão Resolvi fazer o curso online porque eu não tenho tempo aulas presenciais E o curso é muito completo, são feitos de módulos onde você começa do zero Exercícios até você que já estiver tocando as suas músicas Dúvidas que você tenha durante o curso, durante os módulos Você pode solicitar ao professor a qualquer hora, ele te auxilia É um curso muito completo pra quem quer realmente aprender sanfona Eu amei o curso que comendo Então, pessoal, olha só Muitos que iniciam a sua trajetória na sanfona Começam a tocar, começam a querer aprender o instrumento Fica com aquela coisa na cabeça Quanto tempo leva pra me aprender? Bom, isso é muito relativo em questões de simples fato de Em que sentido você tá falando? De aprender uma música? De aprender o instrumento? De conhecer o instrumento? Então, assim, tem vários fatores que você tem que se perguntar primeiro Antes de ver essa pergunta Bom, de modo geral, eu vou falar da seguinte forma que foi o meu caso, tá? Quando eu comecei a estudar, há 10 anos atrás Quando eu comecei a pegar o curso de um, querer aprender Eu já era músico, assim, eu já tocava instrumentos Eu tocava violão, tocava guitarra, tocava viola Tocava cavaquinho Então, eu já tinha uma experiência musical, né? E isso me ajudou na minha trajetória como sanfoneiro Aí eu fico pensando Se eu não tivesse essa experiência musical Será que mudaria alguma coisa? Daria diferença no meu estudo? Eu acho que sim Porque, afinal de contas, se você não tem contato nenhum com o instrumento Nada desse tipo Logicamente, a sua trajetória vai ser um pouco mais complicada Porém, vai ser mais limpa Por quê? Porque você vai aprender a teoria, né? O instrumento E na prática, não é bem? Só aquele instrumento ali Assim como foi comigo no cavaquinho Foi comigo no violão Por exemplo, quando eu comecei cavaquinho Eu tinha uma experiência com o meu pai Do cavaquinho De fazer os acordes De fazer a técnica escala Fazer aquelas coisas E quando eu passei pro violão Eu vi que era totalmente diferente Realmente é diferente, né? Fazer um posicionamento com o acorde ali E ir pro outro É diferente Mas eu fui com a cabeça limpa Porque eu fui com a mente Aprendendo o instrumento, né? É o que eu falo com os meus alunos Muitos que entram no curso Às vezes Tem conhecimento da sanfona Mas não tem o conhecimento técnico Ou tem o conhecimento técnico Mas não sabe o que tá fazendo E assim São vários casos que a gente pode conversar sobre isso Mas vamos deixar de enrolação E responder logo isso aí Gente Pra você começar a tocar acordeon Primeiramente Vem muito de você, tá? De você mesmo Por que eu falo isso? Porque não adianta nada você ter um instrumento E não dedicar Não é tipo dedicar um dia E largar dois E pegar Não, é todos os dias, tá? Todos os dias você tem que se dedicar Pra que você veja uma melhora Você veja uma evolução Senão não adianta nada, tá? Aí chega aluno meu no curso Que tá lá e fala Pô, Pedrão Mas eu tenho que estudar só isso aqui E aí eu tenho que estudar só essas técnicas E aí eu fico meio desanimado Cara, não é bem assim Você tem que ver a visão de músico O que que é? Se eu for estudando uma técnica Que seja Seja escala, seja arpejo Seja engajamento Qualquer coisa que seja Você tem que aplicar em alguma coisa Né? Você tem que aplicar em exercício Ou até mesmo na música Então você tem que ver a música Como um exercício Não é só eu chegar lá e tirar o solo Você tem que ver tudo que a música aplica Se a música tem o solo principal Se ela tem solo no meio Se ela tem frase Se ela tem a base Se ela tem a levada Então tudo isso é um exercício Então vamos supor que você tá aprendendo Uma escala Por exemplo E aí você tá aprendendo escala Escala, escala E você fala Putz, não aguento mais Aprender escala E agora? Cara, é muito simples Você aprendeu a escala Vamos treinar num exercício Qual exercício? Uma música Pega uma música Qualquer que seja E eu quero que você Invente frases em cima da escala Usando a música Você já pensou nisso? Já pensou pra analisar isso? É assim que surgem as improvisações Pessoal Tá? Não é porque você tá estudando escala E não voltando Você fala Ai meu Deus Não aguento mais estudar escala Não, cara Você tem que ver o exercício Sempre um passo à frente Tá? Por isso que eu falo A música Ela vem depois Que você aprende As técnicas Tá? Então Se você é um aluno dedicado Um aluno que estuda todos os dias Você pode ter certeza Que em menos de três meses Você já tá pegando Uma música bacana Ah, com as duas mãos Aí tem outra aspa Tá? Eu tô falando no sentido Do acordeon aqui Primeiramente O exercício aqui É a primeira parte Tá? Em três meses Você já consegue Tirar uma musiquinha Você já consegue brincar Logicamente depende de você Comigo foi assim Tá? Eu comecei a estudar Com as técnicas Comecei lá com cinco dedos Comecei com postura Mão Punho Comecei com levada de folha Abrindo e fechando Tudo que o iniciante Tem que aprender de primeira Tá? Quando deu três meses Eu já tava sabendo fazer Escalinha maior Escalinha menor Arpejo maior Arpejo menor O que que eu fiz? Falei assim Pô E agora, né? Aí eu fui que Tirei a música Telefone Muto Que foi a música Que estourou aqui no canal Que vocês gostaram Que foi a primeira Que eu postei aqui No canal assim Que bombou realmente Né? E vocês podem ver Que a primeira gravação Foi um fiasco Foi ser muito feio Muito seca Mas a galera gostou Porque se identificou Com aquele vídeo ali Viu que era muito simples Né? Então, pessoal É uma coisa que eu falo Depende de você Eu tinha o quê? Três meses de estudo De tocar uma música Do trio para a dura Quem sabe Que não é uma das coisas Mais fáceis, né? Porque é muita frase É muita É muita improvisação Muito clichê Então, assim Pra mim Foi uma grande evolução Mas foi três meses Só de técnica Ele escala E fazendo arpejo E escala maior Menor Arpejo maior Arpejo menor Até que meu professor Na época falou assim Não Vamos treinar uma musiquinha Porque é necessário isso Tá? Então, vocês meus alunos queridos Que fazem parte do curso Têm essa visão Tá? Essa visão De que não é só a técnica Que você tem que calar 50 horas matutando Você tem que aplicar ela bem Entendê-la bem E aí você pode aplicar Num exercício Que seja uma música Mas não é tirar o solo Da música Assim É você aprender A fazer a frase na música É você entender A harmonia da música E aplicar a escala Entender o campo harmônico Se a música tá em dó Tá em ré Tá em mi Tá em fá Tudo isso você tem que aprender Porque você pode ter Uma visão De ampliação Tá? E mesmo assim, cara Três meses É o início Mas olha Eu conheço sanfoneiros Que tocam há 20 anos 25 anos E falam que eu tô aprendendo Até hoje Então Você tem que colocar Na sua cabeça o seguinte Não é o tempo Que você leva A aprender o instrumento É o tempo Que você leva Pra sempre estar Aprendendo o instrumento Então isso pode levar Anos, anos, anos Anos e anos Tá? Eu tô com 10 anos Hoje de sanfona Tem muito que aprender ainda Tem Com certeza Eu sempre falo isso Não sou o melhor Sanfoneiro do mundo Tá? Então assim Eu sempre estou disposto A aprender outras coisas Se aparece alguma coisa Eu gosto de aprender Porque vem aquela curiosidade Mas pra quem tá iniciando Às vezes Muita informação demais Você fica perdido Aí Né? Fica perdido E não sabe pra onde vai Onde tem que ir É aí que mora o negócio Se você tem muita informação Mas não tem um objetivo Você vai ficar 3, 6, 9, 10, 11, 20 anos E não vai sair nada Logicamente é um exagero 20 anos Mas eu falo assim No sentido de que Muita informação Às vezes prejudica Então é bom você ter um foco ali Né? Ter um direcionamento ali E tal Chegou no seu objetivo Vamos ampliar E é assim que você tem que fazer Tá? Então Você meu amigo Minha amiga Que tá começando nesse mundo Pense nisso Tá? Não é que demora demais É porque as pessoas Têm pressa demais E às vezes O tom pode ser grande Então não tenha pressa Tá? Sempre um passo De cada vez Um dia a dia Né? Você vai se dedicando Você vai aprendendo Uma coisa ali Vai aprendendo uma coisinha ali Quando você vê Você já tem uma formação Muito boa E você vai ter Só agregar A melhorar mais Tá? Então faça isso Pergunte a você mesmo Eu quero mesmo Isso Eu quero estudar sanfona Mas então não preocupa com o tempo Quanto tempo que leva Não Precute com o tempo Que você vai aprender aquilo ali E vai praticar aquilo ali E aí sim Procurar melhorar E evoluir Sempre Tá bom? Galera Essa aqui foi a minha opinião Logicamente Você pode concordar Ou discordar Eu tô aqui Apenas pra falar a minha opinião Tá? E eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Com seus amigos Sanfoneiros Tá? Ver se eles têm Essa mesma ideia que eu Se você também não tiver Não tem problema O importante é você A gente compartilhar Nossas opiniões aqui Tá? E lembre-se Lembre-se De uma vez por todas A pressa É inimiga Da perfeição Tá? Não tenha Pressa De tirar um solo Complicado Não tenha Pressa De pegar uma música Complicada Isso não vai te levar A nada Pegue músicas Fáceis Músicas Que vão agregar Alguma coisa pra você Que vão te dar Animação Que vão te dar Felicidade Não frustração Tá? Isso é uma coisa Que eu aprendi Na minha trajetória E hoje eu levo Pra mim mesmo Tá? Eu não me preocupo De pegar Os caras Mando pra dizer Não, tira essa música Aqui Eu vejo que a música É difícil pra caramba Eu não tô nem aí Eu vou tirar ela Com o tempo Quando tiver boa Eu posto Eu mostro Eu toco Cara Isso é uma coisa Que eu levo pra mim Porque se eu for tirar Uma música dessa De qualquer jeito Vai ser uma porcaria E eu sei disso Tá? Então Leve isso pra você também Tá? Pressa é inimigo Da perfeição Toque com Pareza Aprenda a técnica Com perfeição Tire o solo Com perfeição Mas sem pressa Beleza? Espero que vocês tenham gostado Um obrigado Valeu E até o próximo vídeo Pessoal Forte abraço Fui!